Sambô, sambô, não descansou Ficou zangada quando o dia variou Eu nunca vi somar assim Gostar do salto, mas do que de mim Machando do boteiro, tamborim Não quis mais saber, tchá, tchá, tchá Pra rock twist, ela diz não Porque gostar mesmo é de sambar Sambô, sambô, não descansou Ficou zangada quando o dia variou Eu nunca vi sambar assim Gostar do salto, mas do que de mim Olha, sambô, 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 sambô Não descansou, ficou zangada quando o dia variou Eu nunca vi sambar assim Machando do salto, mas do que de mim Machando do boteiro, tamborim Esquidei, esquidei, tchá, tchá, tchá Pra rock twist, ela diz não Porque gostar mesmo é de sambar Olha, sambô, sambô, não descansou Ficou zangada quando o dia variou Eu nunca vi sambar assim Gostar do salto, mas do que de mim Agora, sambô, sambô, não descansou Ficou zangada quando o dia variou Eu nunca vi sambar assim Gostar do samba, mas do dia vai ter fim Gostar do samba, muito mais do que de mim Eu vou rezar, faz o nojo, será fim Eu vou mudar, papá que cheira no fim O Serginho tá filmando e assim O Divasinho tá salando ali no cantinho Catuaba com amendoim Não faz assim, não faz assim, não faz assim O Divasinho tá salando ali no cantinho Eu vou mudar, papá que cheira no fim Não faz assim, não faz assim, não faz assim Não faz assim, não faz assim Amém. 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 Amém.